E aí, jovens, tudo bem? Então, finalmente voltamos para comentar Clone Wars. Hoje vamos comentar o episódio número 10, que é um episódio bem interessante. Na verdade, ele é o meio dos acontecimentos, assim. Porque os episódios novos de Clone Wars, principalmente essa última fase, eles estão meio que tratando como se fosse um filme. Então, o primeiro episódio é uma introdução muito boa no que vai ser a batalha final entre Ahsoka e Darth Maul, ou, no caso, só Maul. Agora, esse episódio 10 é meio que a meiuca. E nos próximos dois episódios, vamos ter a conclusão desse arco e também de Clone Wars, aparentemente. Então, só para deixar bem claro, esse vídeo aqui vai ter muito spoiler de Clone Wars inteiro, do episódio, de tudo mais de Clone Wars. Também, talvez, um pouquinho de Rebels. Prossiga por sua conta e risco. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Deixa um like no vídeo também a qualquer momento. E no final do vídeo, na verdade, quando você quiser, você comenta o que você achou do episódio. O episódio número 10 começa exatamente onde terminou o número 9. E já vamos entrar em várias questões agora, porque, justamente, Ahsoka encontrou o Maul. E o Maul tá decepcionado, porque não é o Kenobi que tava ali, né? Ahsoka, ele tava esperando justamente o Kenobi. Todo esse plano que ele montou era para o Kenobi, e não para Ahsoka Tano. E o que levanta pontos, de fato, interessantes. O que é muito interessante, do jeito que o Maul tá falando com Ahsoka, é que a gente vê um Maul um pouco mais desequilibrado. E se você tá assistindo Clone Wars desde o começo, você vê, principalmente depois que ele aparece, né, obviamente, e vira o grande vilão, é que ele tem um senso muito maior de equilíbrio dentro de Clone Wars. Então, ele é um cara muito mais frio, calculista. Porque eles conversam bastante nesse momento, e também um pouco mais pra frente. Ele parece muito mais desequilibrado. Perdeu toda aquela pose de calculista, de líder do sindicato do crime lá, sombra coletiva, toda aquela parada. Ele parece muito mais um cara desesperado. E nesse mesmo episódio, a gente entende o porquê ele tá meio desesperadão, meio malucão, como o Maul não era pra estar sendo, na verdade. Então, estamos de volta aos túneis. Então, a Ahsoka tá lá no meio. Então, tem vários Mandalorianos do Maul em volta. O Maul tá falando com ela. E o Maul fala que tudo aquilo lá é parte de um grande plano de Darth Sidious, que o Maul cumpriu o seu papel. Ele não tava entendendo o que tava rolando. E ele descobriu recentemente de que o Darth Sidious tava chegando ao ápice do seu plano. Assim, o plano dele é finalmente se concluir. A Ahsoka consegue ligar o seu transmissor ali. Então, os clones conseguem rastrear ela. E quando os clones chegam, o Maul foge. Eles trocam golpes de sábio de luz ali rapidinho. E o Maul fala que não era o momento. E ele vai embora. Depois, a Ahsoka, a Bo-Katan e o Rex estão reunidos com o Obi-Wan, que tá ali como um holograma. Eles estão conversando. Justamente falando o que aconteceu. Dando meio que o relatório do que aconteceu lá em Coruscant. E também contando o que aconteceu agora em Sundari, que é em Mandalore. Nesse momento, o Obi-Wan pede pra conversar sós com a Ahsoka. E a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer com isso. O Obi-Wan basicamente conta que o Dukan era a chave pra chegar até o Sidious. Mas o Anakin matou o Dukan. Coisa que a gente vê lá na Vingança do Sidious. E agora, a única chave que eles têm pra derrotar, entre aspas, o Sidious. Pra saber mais sobre o Sidious. Era o Maul. Porque o Maul já foi um Sidious. E aprendiz do Sidious. Então, o Obi-Wan fala que eles precisam prender o Maul a qualquer custo agora. Porque ele é uma das poucas chances de chegar até o Sidious. Nesse momento, a Ahsoka fala Tá bom, me manda mais homens. Então, me manda mais soldados aí. O Obi-Wan fala que não dá porque ele tá indo pra Utapau enfrentar o Gravus. Coisa que a gente vê lá na Vingança do Sidious também. É o IDG da inteira agora, o conselho ali. Eles tão entendendo que a missão da Ahsoka agora é muito mais importante. Porque, beleza. Tavam atrás do Dukan. O Dukan sequestrou o Popatini. Agora, o Dukan morreu. Não tem mais como tirar a informação sobre o Sidious. A não ser o Maul. Que é a missão da Ahsoka. Então, se tivessem ouvido a Ahsoka desde o começo, nada disso teria acontecido. Mas isso é um assunto, assim. Tipo, só tô jogando um shade mesmo. Muitos de vocês comentaram no vídeo passado de que a cronologia tá meio bagunçada. Se você assiste a Vingança do Sith, parece tudo, tipo, passou dias, passou meses, passou semanas. Não dá pra saber. E, de fato, não dá pra saber mesmo. Eu pesquisei muito a fundo sobre isso. Eu fui em fóruns muito grandes. A galera é muito crânio mesmo em Star Wars. Tipo, a galera que sabe minutagem das coisas. E ninguém chega num consenso de quanto tempo se passou a Vingança do Sith. O que é especulado é que a Vingança do Sith se passa dentro de alguns meses. O que não faz sentido com Clone Wars. Porque todo esse arco do final de Clone Wars, que é do Maul, Ahsoka e tal, Cerco de Mandalore, tudo isso se passa em questão de dias. Como é que tá fazendo a ligação com a Vingança do Sith? E quando você assiste a Vingança do Sith, você vê pontos que não se ligam. Então, o Anakin chegou depois de matar o Dukan, a Padmé contou que tava grávida. Beleza, a Padmé tá grávida, não sabemos de quantos meses. Mas aí o Anakin dorme, acorda, sonha com ela morrendo, vai até o Popatini. Tem toda ali uma questão de tempo que a gente não sabe quanto tempo se passou. Porque ela tá com a barriga bem pequena, depois lá em cima na sacada ela tá com uma barriga um pouco maior, vai espionar o Popatini, se não vai, dorme, acorda, dorme, acorda, conversa, o Bi-O esteve aqui, o Bi-O não esteve. Então a resposta é sim, tá desconjuntado sim. Clone Wars tá se passando em dias e depois convina com a Vingança do Sith que parece que se passam meses, mas não faz sentido. Então realmente não faz sentido, não tem uma explicação com isso. Isso realmente é um furo cronológico, mas não é nada que atrapalhe na experiência, só pra apontar mesmo. Ah, o que é interessante é que o Obi-Wan fala pra Sokka da missão que o Conselho Jedi deu pro Anakin, que é de espionar o Chanceler. E a Sokka tem meio que uma reação bem parecida com a do Anakin. Ela fala, cara, mas o Chanceler era amigo e mentor do Anakin. basicamente o Obi-Wan tava tentando pedir ajuda pra Sokka pra ela conseguir acalmar o Anakin, mas ela falou, cara, você quer que eu defenda o Conselho Jedi? Eu saí da Ordem Jedi por causa do Conselho Jedi. Então, obviamente que a Sokka tava certa nessa situação também. O Maul precisa fugir. Ele sabe que ele precisa fugir com o máximo de coisas que ele tem ali, porque ele mesmo fala no episódio de que o regime vai mudar, o Império vai ser estabelecido e assim, ele tem que se agarrar com todo o poder que ele conseguir. E o que ele pensa? Eu vou atacar uns clones e vou pegar o clone mais velho que eu consegui pra conseguir entrar na mente dele e descobrir quem é a Sokka Tano. Porque ele tava achando muito estranho que a Força conseguiu reunir esses dois personagens assim do nada. Tem que ter algum sentido nisso. Justamente porque é o seguinte, o Maul teve uma visão e ele viu a Ordem 66, ele viu a virada de República para Império. Ele viu que o plano dos Sidious ia chegar ao seu máximo ali agora, que ia matar todos os Jedi e ia tomar a República de vez. E depois disso, ele se reúne ali com o seu exército ali, com seus comandantes. E dá pra você ver num holograma bem rapidinho que ele tá conversando com três personagens. Um é o líder do Black Sun, o outro é o líder do Sindicato Pike e também temos aqui no cantinho o Dryden Vos, que é o vilão do filme do Han Solo. É só um easter egg bem interessante ali, porque justamente o Maul tá espalhando ali os sindicatos do crime pra criar depois o Crimson Dow, que é a Aurora Escarlate. E ele tava mandando os líderes dos sindicatos do crime que ele controla, justamente pra eles se espalharem e depois se juntarem. Então o Maul se reúne com a Rook e com o Gar Saxon e manda o Gar Saxon cuidar do Almec, que é o primeiro-ministro. Justamente o primeiro-ministro não virar uma arma pros inimigos e chega na Rook e fala ó, você vai atacar a galera lá fora. E é interessante nesse momento que o Gar Saxon vai até lá a cela do Almec, bem no momento onde o Almec tava sendo interrogado pela Bo-Katan. Chega a Ahsoka e a Bo-Katan pra falar com o Almec, ele tá sentado na cela dele. Ele tenta fazer uma gracinha e tal, tenta falar tipo ah, não vou falar, vocês sabem que eu não sei de nada. A Ahsoka fala assim Bo-Katan, faz ele falar, por favor. Ela só chega perto dele e diz, não, tá bom, tá bom. Eu falo, eu falo porque ele sabe que ele vai tomar um porradão dela de novo. Não tem como, o Almec não consegue encarar a Bo-Katan. E o Almec conta tudo isso que a gente já conversou aqui, que o Maul teve uma visão, que o Maul tava desequilibrado e que ele só tava pensando em atrair esse tal de Kenobi e esse tal de Skywalker. Quando o Almec começa a falar as coisas, o Gar Saxon aparece e atira nele e começa uma troca de porradaria ali entre Gar Saxon e Bo-Katan numa troca muito louca, que é muito da hora de ver as duas armaduras. A armadura do Gar Saxon é muito da hora e a armadura da Bo-Katan é muito bonita. A Bo-Katan acaba sendo esmagada, quase esmagada por um elevador. Ela consegue segurar o elevador usando a mochila jato numa cena muito bem feita, mas muito bem feita mesmo. E nesse sentido, o Gar Saxon vai embora, a Bo-Katan não consegue pegá-lo. E aí começa o verdadeiro plano do Maul. Quando o Rex, Ahsoka e a Bo-Katan entram na sala do trono, o Maul tá sentado no trono com o Jesse do lado dele e a Bo-Katan avança. Foi muito louco, ele só desviando os tiros assim, usando a força. O que ele faz? Ele devolve o Jesse pro Rex, Ahsoka fala, ó, ele leva o Jesse embora, que é o clone. Os Mandalorianos do Maul começam a explodir tudo lá fora, então a Bo-Katan tem que ir lá fora cuidar dos caras, ficando só Ahsoka e o Maul. E o Maul, ele conta todo o plano dele, na verdade, porque ele viu o Senhor de 66, ele viu que o antigo mestre dele ia conseguir tomar o poder de vez, ia conseguir matar todos os Jedi. E ele queria trair o Obi-Wan justamente pra matar o Skywalker, porque o Skywalker é a chave pra tudo isso, como o novo aprendiz de Darth Sidious, então ele queria matar o Skywalker nesse momento. Faz sentido, ele não ia conseguir matar o Anakin, mas faz sentido, vai, vamos combinar. E aí que entra uma parte impressionante, muito bem dirigida, muito bem desenhada, muito bem animada, muito bem tudo assim, eu colocaria num quadro se pudesse. O Maul tenta trazer Ahsoka pro lado dele, porque ele fala que não tem como os Jedi deterem os Sidious, mas os dois juntos, eles poderiam fazer isso, porque ela foi expulsa da Ordem Jedi, então ela não é bem uma Jedi, e ele não é mais um sifo, então de certa maneira, os dois conseguiriam lutar contra os Sidious. A Ahsoka fica meio balançada, é muito legal que a janela explode assim, que tá rolando um monte de explosão lá fora, cai caco de vidro e explosão na frente dos dois, assim, é muito bonito, é bem interessante, mostra que a guerra tá rolando tipo hard lá fora, enquanto esse momento é um momento de decisão, tanto na Sala do Trono, como também lá fora, Clone Trooper contra Mandalorianos, aí chega a Bo-Katan com mais Mandalorianos, e começa uma treta gigantesca, todo mundo voando, atirando, muita loucura. A Ahsoka obviamente não vai pro lado do Maul, liga seu sábio de luz, e começa uma luta interessante, muito interessante entre os dois, na verdade. Antes disso, o Maul fala um negócio bem interessante, ele fala que a questão de justiça é uma noção que muda com o passar do regime, com o passar do governo, isso é bem interessante, é um ponto de vista interessante, e o próximo regime ia acabar com tudo, essa questão de justiça, principalmente. A Ahsoka fala que o Anakin nunca faria isso, que o Maul tava errado, que a visão dele tava errada, e começa uma grande batalha de sábio de luz, muito bem animada, eu entendi o hype de todos os produtores, a galera que animou, tava todo mundo no Twitter falando que o episódio 10 ia ser um episódio de luta muito intenso, cheio de ação, e de fato, é muito isso sim. Quando a luta começa, dá pra gente ver a evolução da animação de Clone Wars assim, no seu ápice, cara, movimentos, a luta com habilidades de igual pra igual, foi realmente uma ótima luta assim, cara, a movimentação é demais assim, dá pra você ver trocação de pé, trocação de mão, e joga sábio de luz, e pega sábio de luz, obviamente, como é uma luta que se passa dentro e pula e usa força, é bem firula mesmo, mas é uma luta bem legal, e tem um pé de igualdade ali, então, tipo assim, ambos estão se esforçando muito, não é uma luta onde um é mais forte do que o outro, entende? As duas coisas que eu achei mais interessante na luta Maul contra a Soka, é que parece um efeito meio rotoscopia assim, sabe, onde tá sendo animado em cima de movimentos de pessoas reais mesmo, a movimentação tá muito louca, e eu também achei interessante eles terem intercalado com a luta lá fora, então, enquanto a Soka e o Maul estavam lá trocando, sabe, de luz, lá batendo um no outro, tava rolando uma guerra gigantesca entre mandalorianos e clones lá fora, e também outros mandalorianos quando chega a Bo-Katan, o Maul sobe até as vigas pra ir embora, tem uma nave esperando ele, e o Gar Saxon manda uma comunicação, fala, cara, a gente precisa de mais gente aqui, tamo perdendo a guerra, tamo perdendo a batalha, o Maul literalmente fala, cara, tô indo embora, valeu, falou, luta aí meu parceiro, então, nesse momento, o Gar Saxon vai trocar de lado, ele foi preso pelos Stormtroopers, só que aí vai virar a Order 66, ele vai acabar virando Império, já sabemos que é nesse momento que ele troca a sua lealdade, sua fidelidade ali, o Maul vai tentando fugir por cima dos prédios, eles lutam em cima de umas vigas, assim, que é bem legal, eles não podem perder o equilíbrio, absurdamente louca essa luta, o Maul derruba os dois sabres da Ahsoka, mas ela consegue desarmar ele, e ele cai, e ela vai segurando ele usando a força, então quando ele tá caindo, ela consegue pará-lo, então beleza, final da luta lá nas vigas, o Maul cai, a Ahsoka segura ele, os clones vão lá, pegam suas naves, amarram o Maul, dão um tiro pra atordoar ele, e levam o Maul preso, e assim acaba esse episódio, ou seja, a Orde 66 tá muito próxima, esse episódio foi muito bom, muito bem dirigido, muito bem desenhado, é Clone Wars assim no seu ápice, é uma conclusão muito boa, pra uma série tão legal quanto Clone Wars, ah, uma coisa que eu achei interessante, que eu acabei esquecendo de comentar, quando o Maul tá com os vandalorianos lá no esgoto, ele fala tipo, ah, então, vai ter uma guerra, nós vamos morrer como guerreiros, vamos todos lutar e morrer como guerreiros, o vandalorianos faz tipo, ele mexe muito com a moral dos caras, o que é bem interessante, e volta na roupagem mais frio e calculista dele, mas depois ele fica malucão de novo, cara, eu gostei muito desse episódio, comenta aí embaixo o que você achou, bom gente, é isso, deixa o like no vídeo por favor, se você curtiu o vídeo, fortalece muito o trampo aqui do canal, se inscreve no canal, pra você não perder mais nenhum vídeo, comenta aí embaixo o que você achou, você gostou do episódio, você não gostou, se quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter, que é arrobanortondê, e no Instagram, que é arrobanortondomingues, vou deixar aqui na tela bonitinho, é isso gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito a sua presença, valeu e tchau!